Eu falei que uma das coisas que eu estava mais ansioso para Paris era a experiência olímpica. Ela chegar no estádio e falar assim, pô, agora eu estou com a experiência olímpica. Está lotado, eles estão aqui para assistir Olimpíada, estão aqui para assistir atletismo, entendeu? E depois da medalha, eu literalmente fui para a galera, falei, rapaziada, isso aqui é meu, é do meu treinador, da minha rapaziada, mas também é de vocês. Se eu vi toda a bandeira do Brasil que eu vi, eu fui tirar foto, me esforcei para tentar falar com todo mundo, tirar foto todo mundo, porque eles saíram de casa, mudaram de lugar, pagaram caro em passagem, ticket para assistir a competição, sabe? E porém, compartilhar um pouco, deixar eles sentirem parte disso, é maravilhoso, não tem preço. E eu tenho um francês na final da minha prova, então quando falaram o nome dele, o que aquele estádio veio abaixo, fora de série, fora de série. Foi lindo, foi mágico, eu fiquei apaixonado pela experiência. Mas você ouviu a torcida brasileira? Desculpa nada, só para você, ouvia o canto, deu para ter essa... Com certeza, eu acho que tem mais brasileiro que é francês aqui na França, para ser honesto. Agora, se você fizer uma contagem, tem mais brasileiro que francês, certeza.